Fala galera, então tá eu, o Bruno e a Bianca aqui. E nós estamos indo para um vilarejo chamado Igatú aqui na região, sabe? Tá tendo uma festa lá e é uma cidade histórica e a gente vai aproveitar para conhecer, né Bruno? Isso, nós não conhecemos também não. O que você acha, Bianca? Vamos lá conhecer? Então, olha aí a Bianca aí. Valeu galera, vamos acompanhar essa viagem nossa. Legenda Adriana Zanotto Estamos entrando na estradinha que vai a Igatú aí, né? E vamos ver como é que é essa parada aí, né? Dizem que é uma graça aí, Igatú. Vamos conhecer. Vamos conhecer aí, pessoal. Vamos acompanhar aí. E aí galera, agora vamos começar a descer aqui e é uma pedrona o calçamento. Segundo o que falam aí, né Bruno? Isso aqui foi feito pelos escravos, né? Isso, exatamente. Esse é o resquício da estrada original, feito pelos escravos, para levar a vida de Gatú, que se fazia muita exploração de diamante. Bacana aí, galera. Muito bacana também. Mas é bem tenso, vai eu não ia entrar com a Kombi que nunca... E daí tem a serra ainda, né? Tem. Tudo que desce, sobe. E aí Se inscreva no canal 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 E lá a mulher falou que Explicando que aqui Em Iigatu e aqui na região Foi de Mucuge Também foi Uma região que foi Tirado diamante 30% Em toda a região da Chapada Diamantina 30% somente dos diamantes foram explorados aqui E retirados da terra Então tem muito diamante ainda aqui na região Claro que hoje é proibido A extração do diamante Mas teve muito Tem mais de 70% de diamante aqui Ainda no local A estrada é bem ruim Ela é toda assim Realmente com a Kombi não dá pra vir aqui Quem tiver Kombi e quiser vir pra cá Eu não aconselho Não aconselho porque a estrada é ruim É uma serra Então o carro do Bruno ali Ela é uma 4x4 Então ela sobe de boa Mas Não mais Não mais eu não aconselho Vim com carro baixo Principalmente né Porque Ela é um decidão ali E depois sobe uma serrinha aqui E esse E esse calçamento é bem Faz muito solavanco Mas é muito prazeroso Estar aqui na vila Aqui conhecendo As casas de pedra Olha Muito bacana Caramba Valeu e muito Tem muito que agradecer ao Bruno O Bruno que Me fez o convite Pra vir junto Me oportunizou Essa Essa experiência De vir conhecer Igatu aqui E ó Pessoal Estamos aqui com o Bruno Agora vamos conhecer Uma pousada aqui Do Igatu Bastante vegetação As construções Todas em pedra Olha que legal Ela está explicando ali o que Tem na pousada né Enquanto isso eu vou mostrando aqui Muito bacana gente Muita experiência Fora de série Olha Olha aqui galera A pousada é dentro da caverna Olha só dentro da caverna Eles fizeram a pousada Muito bacana Olha as camas Show de bola Olha o banheiro Coisa mais Olha Tudo Olha Eu estou dentro da caverna Que é o hotel Hotel A pousada é dentro da caverna Muito top Que bacana Olha só Olha aqui A parte da caverna A parte de cima A cima do teto Meu que ideia Top Estamos chegando aqui Estamos chegando Em uma outra parte Aqui Da licença Como que é seu nome Marilu A Marilu Que está apresentando Aqui a pousada Para nós Olha aqui Olha pessoal Na pedra Também Olha aqui Onde estão as paredes Da pedra do caverna Olha aqui Olha a parte do banheiro Olha o teto Da caverna Olha onde empunharam O chuveiro Como conseguiram Furar pedra E aí tem um jardim De inverno Ainda Para o lado de fora Olha Estamos indo Na outra A outra parte Aqui Que é a outra Tem um corregas Passa por cima Do riozinho Aqui Ó Marilu Vai mostrar mais uma Outra parte Daqui É o outro Quarto E olha aqui Bem na caverna Mesmo Olha aqui Olha Eles foram Tipo que Calfinaram Aqui A rocha E A Bianca Está ali Não é Bianca Dê um oi Aí Bianca Bianca Está aí Dando Olha Olha o banheiro Que legal Olha 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 Que legal Gente Isso aqui É o O O teto Ela É a rocha Boca no banheiro Muito top É galera Muito top A Marilu Está mostrando Agora o salão Aqui para nós Salão de eventos E A Bianca Está lá no fundo Está vindo aqui A Bianca E o Bruno O Bruno Está lá Vendo lá Lá fora Muito bacana O lugar Gente Muito top Fora de série Valeu galera Vamos acompanhar Olha galera E para aquecer A água da piscina A Marilu Estava contando Aqui para nós A menos Esse desencanamento Lá em cima Com aquelas mangueiras Então a incidência Do sol Vai aquecer A água Ali das mangueiras Que vai vir Para a piscina Aqui Olha só Gente Aqui Tudo em pedra Tudo pedra bruta Olha aqui Olha Pedra bruta Aqui embaixo Aqui é Aqui é o Refeitório Olha só Que legal Gente Aqui é Parte da cozinha Aqui ó Olha Olha Pessoal Olha Tudo bruto Tudo em pedra Um espaço natural Um poço De agila Para você De formar Do ano E dentro Do próprio espaço Tem uma cachoeira Para ter as portas Banhas da agila Para retirar A agila Olha aqui ó Aqui tem uma mesa Aqui dentro A caverna Olha aqui ó Muito A gruta Aqui ó Eles aproveitaram a gruta Para fazer quatro Em todo Em todo O que que era aqui Marilo O que que era aqui Era uma antiga Soca de garipeiro Aí hoje é um dos nossos Melhores quartos Aqui na Fusada Aí estão Três camas De casal Uma na parte de cima Olha lá em cima Tem uma cama Eu já vou mostrar Para vocês galera Olha só Aí temos a sala De TV Olha aqui ó Olha a cama Aqui Aqui tem uma cama É tudo Tudo uma Uma gruta Isso daqui Que foi Utilizado Para fazer Parte Da pousada Olha só Galera Que top Então os garimpeiros Viam para cá Sim Na verdade Aqui na pousada Também Era um garimpo Então Trabalhava E Olha o banheiro Aqui Parece que eu estou entrando Dentro da casa Dos Flintstones É O pessoal fala isso É Olha aí Meu Gente Olha aqui Aqui tem mais uma cama De casal São três São três camas De casal Tem as lamparinas Olha o material Dos mineradores Dos garimpeiros Aliás Olha aqui É uma sala Eu vou subir aqui Mostrar outro quarto Para vocês Galera Galera Que top Eu nunca vi isso Na minha vida As ferramentas As réplicas Das casinhas De pedra E os cristais E esse buraco Aqui Chamamos de buraco Aqui Eu não sei como Que vocês Chamam Mas aqui Chamamos de Um antigo O pilão Natural Como naquela época Não tinha Liquidificador Essas coisas Então ele só Carra o movimento Aqui Para poder fazer O preparo Poxa É Porque aqui Porque aqui Era uma toca De garimpeiros E cavar Esse pelozinho Aqui Esse dorminho Aqui Tudo Dorminho Aqui É Isso Assim Era menor Claro Na época Menor E aí O alado Adaptou Conseguiu Expandir Mais um Um pouquinho E Não sei Com o corpo Também É A região Do diamante Tem muita História Para contar E aqui Nós temos Aqui A esmeralda Estava me Contando Que quando Explode A pedra Sai ali E sai Essa parte Verde Que é a esmeralda E daí Tem o quartzo Também É Mais Aqui Assim Ah Mais Mais escuro Mais escuro Ó Aqui é o quartzo Junto com a esmeralda Muito Olha Essa aqui Grande Olha Ele ainda Tá Aqui embaixo Tem Um O pessoal Eles exploram As minas Ou não Aqui Essa daí É de fora Ah É de fora Fica chapada Chapada É toda A região Aqui Explorada E o interessante Que diz que tem Muito Diamante Ainda Aqui Só que Por ser tombado Pelo patrimônio Então não pode Ser equipamento Exato É só Arteza Não Na marreta E no ponteiro Isso L Kirin O que É 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 o que Se inscreva no canal Se inscreva no canal As ruínas da antiga cidade As casas eram feitas todas em pedra Aqui uma ruína Lá tinha uma outra casa Aqui tem uma casa Ainda está no seu formato Olha que legal É que muita gente sofreu aqui nesse lugar A gente não consegue imaginar Eu estava falando com a menina lá Ela estava falando da situação da grua Muita gente ficou enterrada dentro da grua Na época não tinha como retirar E ficou lá mesmo Aqui é o museu aberto Da antiga cidade dos garimpeiros Aqui tem mais umas casas Faz parte do museu aberto Aqui não Eu nem sei seu nome Está gostoso Bianca? Tudo bem? Você tinha vindo em um lugar tão pequenininho Você já entendeu a história daqui? Eu vou te contar Vamos lá para eu ver Essa é a festa da cidade de Igatu Olha só que legal gente Então essa é a cultura do Igatu Boi do Igatu Agora eles vão fazer o desfile Pelas ruas de Igatu O boi está aqui Olha eles vão dar nossas paradas Assim com a banda ali E o pessoal aglomera E ficou todo mundo curtindo Está seguindo lá na frente Aqui da festa do Boi do Igatu Que a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui Pessoal continue seguindo Nossa Expedição Novo Mundo E o nosso Instagram Combi Miríade Grande abraço a todos E vamos Vamos que vamos Um abraço galera